Preparado para o CAT Live Festival Especial de Pavimentação? Vai ser bom, Botile! Vai ser ótimo! Evento exclusivo para você aproveitar a incrível linha de pavimentação da CAT com preços imbatíveis! Fresadoras, compactadores de asfalto, compactadores de solo, dicas de super especialistas e o banco Caterpillar com condições mega especiais durante o evento! Gostou da ideia? Eu adorei, Botile! Então anote aí! 3 de novembro, 7 da noite, ao vivo, comigo, Botine, no Facebook e no YouTube! Vem pro CAT Live Festival!